Cheguei na Bahia em 2006, 12 anos atrás, agora, e logo me apaixonei pela cultura baiana e brasileira. E me apaixonando pela cultura baiana, e cheguei a me interessar ao candomblé. Fiquei encantado a primeira vez que assisti a uma festa dentro de um terreiro, que era perto da minha casa. Fiquei encantado pela música, pelos cantos, pela roupa, por todo o processo da liturgia. Mas o momento mais importante foi em 2014, quando pela primeira vez eu incorporei o Orisha Oshu. Depois deste momento muito especial na minha vida, tomei a decisão de fazer a primeira iniciação, de ser aborizado. A partir disso, minha ligação com o Orisha foi maior, eu pude receber com mais facilidade, mais constante e mais controle. Participei depois de todas as festas do meu terreiro, de 2014 até 2018, até viajar. Foi uma das experiências mais importantes da minha vida e, com certeza, o que eu guardo com mais força do meu tempo na Bahia. Hoje, eu estou no Suriname e eu estou reencontrando estas energias que me aproximam da natureza, porque aqui também a cultura afro-descendente é muito forte. Agradeço, agradeço muito a todos os amigos que participaram da minha iniciação e que me permitiram de ter acesso a este mundo maravilhoso da transcendência ligada à natureza. E é uma história muito rica.